Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade a série Spyro! Vem comigo galerinha! Muito bem Spyro, espero que saiba o que está esperando por você. A terra do Neste não é o mais amigável dos lugares que existe. Está pronto para ir? Vamos que vamos galerinha! Eu quero começar esse vídeo pedindo o seu like! Quando você dá um like aqui no vídeo, você está ajudando o canal! Gente, vocês não sabem o quanto vocês ajudam o canal quando dão like! Então não esqueçam de dar uma voadora do like! Mas é claro, tome muito cuidado para não quebrar aparelho! Haha, fica a dica do Caraca Games! De cara vamos liberar o primeiro dragão! Ei, já não libertei você antes? Está na terra do Neste agora, Spyro! E você é o dragão que deve derrotá-lo! Ele que venha! Tô pronto! Chegue a saída em cada uma das terras de Neste! E então poderá desafiar o próprio Nork! Legal! Olha só! Aqui tem os ratinhos! Haha! Que bonitinho! Hahaha! Quebrei! Peguei uns diamantes! Legal! Aqui tem mais diamantes! Por aqui também! Vamos entrar aqui no portal Ilha Gnork! Vamos que vamos! Chegamos aqui na Ilha Gnork! Temos que tomar cuidado com aquele Orc ali, galerinha! Vamos que vamos! Uhul! Ah! Desviei! Desviei do barril! Toma! Caraca! Hahaha! Nossa! Que legal! Ele pode arremessar os barris! Olha aí! Hahaha! Gostei! Toma galinha! Caraca! Toma! 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 Hahaha! Peguei os diamantes! Por aqui tem mais diamantes! Tem uma bomba aqui, galerinha! Vou explodir! Caraca! Que legal! Nossa! Consegui explodir! Toma! Toma! Toma galinha! Legal, gente! Olha só! Ratatouille! Ratatouille! O ratinho! E ali tem um dragão pra liberar, gente! Tem que tomar cuidado com esses orques, galerinha! Eles estão jogando barris-bomba! Caraca! Caí! Minha moça! O espelho caiu na água! Perdi uma vida! Não esqueça! Não esqueça de dar o seu tapão no like! Assim vocês vão ajudar e muito o canal Caraca Games! Não esqueça também de ativar o sininho do YouTube! Toma! Toma, carinha! Agora vai, gente! Toma! Agora eu já sei exatamente o que fazer! E... Vamos ver esse carinha de perto! Olha só, gente! Ele tá segurando um barril TNT! Um barril bomba! Será que ele vai jogar no Spyro? Nossa! Que orque feio! Toma! Toma, carinha! Tenho que tomar muito cuidado aqui! Toma! Legal, gente! Vou lá pegar o diamante! Peguei! Bem ali tem um dragão pra liberar, galerinha! Fala aí, dragão! Continue assim, Spyro! Acho que o Gnasty está começando a ficar preocupado com você! Eu estaria tremendo nas bases se fosse ele! O Spyro é valente! Destemido! Ele nem tá me vendo! Toma! Peguei! Por aqui tem mais baús! Peguei os diamantes! Vamos ver o que tem mais por aqui! Tem um orque aqui jogando barris bombas! Nossa! Encontrei uma vida! Legal! Toma! Vou jogar outro barril nele! Toma! Tchau, orque! Tchau, orque! Tchau, orque! Tchau, orque! Foi mal, ratinho! Acabei alimentando a libélula, gente! Que isso? Caraca! Toma! Toma! Xiii! O barril TNT explodiu! Explodiu bem no Spyro! Toma, carinha! Eu não vou nem tentar jogar esse barril aqui, gente! Senão ele vai explodir de novo! Uhul! Legal! Peguei os diamantes! Oi, carinha! Olha só que carinha engraçado, gente! Ha! 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 Olha aí, galerinha! Eu vou mostrar de perto para vocês! Olha aí! Ha! 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 Que orques feios! Vamos lá, galera! Vamos atacar eles! Toma! Tchau! Caraca! Peguei os diamantes! Muita calma nessa hora, gente! Uhul! Pulei! Toma! Vencei esse orque! E o que é melhor! Vencei sem tomar dano! Foi mal, ratinho! Eu tive que alimentar minha libélula, gente! Ah! Já sei! Vou explodir aquele baú! Nossa, ali tem vários diamantes! Vou lá pegar! Uhul! Agora eu vou ter que voltar lá! Mas é rapidinho! Uhul! Caraca! Caraca! Quase que o Spyro caía! Peguei! Peguei os diamantes! Legal, gente! Toma! Consegui! Consegui! na mão dele! Toma! Encontrei mais um dragão! Fala aí, dragão! Uau! Nunca achei que seria resgatado! E ainda por um dragão tão pequeno! Quero dizer... Eu sempre tive fé em você, Spyro! Não perca a fé! Tudo bem, carinha? Não esqueça de ativar o sininho do YouTube! Se você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar! Então ativa o sininho! Que legal, gente! Toma! Caraca! Ele voou! Que engraçado, gente! Nossa! O que é aquilo ali? Vou pegar os diamantes! Peguei! Caraca! Olha só! Tem muitos Orcs ali! Vai ser efeito dominó! Vou explodir um... E vou explodir todos! Não falei! Não falei! Hahaha! Que legal! Vamos ver o que tem aqui! E... Depois eu venho aqui, gente! Toma! Toma! Tchau! 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 Legal, gente! Explodi aquele baú! Vamos ver o que tem por aqui! Toma! Toma, carinha! Toma! Caraca! Olha só! Aqui deu a chave! E... Vamos aqui, gente Vou pular ali, hein Uhul Legal Peguei Peguei também Caraca Quase que eu erro o alvo O alvo é esse barril Toma Toma Vamos que vamos, galerinha Vamos subir aqui Vamos voltar pra casa, galerinha Vamos que vamos Bem, galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou, comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E aí, até o próximo vídeo E aí, até o próximo vídeo E aí, até o próximo vídeo